olá pessoal vim mostrar pra vocês aonde eu tenho minha loja fica na mercearia da minha mãe que é a parte de fora mercearia paixão aqui são alguns produtos que eu deixei aqui nessa mesa para quem passa aqui na rua poder ver eu deixei alguns expostos aqui essa é a visão geral de quem chega na loja da mercearia e já dá de cara praticamente com a loja que tem um expositor com os doces balas chicletes alguma coisa aqui em cima tem mais house chiclete pirulito bala chiclete é que são os produtos que eu deixei alguns produtos expostos dos kits que eu montei alguns já venderam hoje é dia 26 mas mesmo assim eu tô deixando aqui exposto vai que aparece alguma venda agora nessa semana do do reveillon aqui são algumas mercadorias skin tem mais skin aqui embaixo essa é um pouco da visão e aqui está minha loja minha pequena loja tem alguns produtos aqui embaixo que eu tenho que repõe buscar lá em casa com as caixas de sabonete aqui embaixo tem alguns cremes refil que eu tenho que arrumar aqui que saiu que estava ali que saiu são alguns os cremes alguns cremes que sobraram ainda aqui são alguns crochês que eu faço isso aqui eu tenho que organizar ainda que eu estava organizando separando alguns serviços colocando data e não vou gravar pedido elaborado aqui são alguns kits que aqueles que estão estavam na mesa eu deixo aqui de caída também tem alguns poucos kits com shampoo e condicionador de planta refil de shampoo e condicionador um kitzinho que eu montei de caviar que são dois cremes por 90 atrás tem dois refil de flor de ameixa por 60 tem esse crema que perdida ainda que eu puse na fiz uma promoção dele por 140 reais eu não montei kit dele que é o de 200 ml de ginseng cafeína aqui tem os combos de caixa de sabonete que eu montei quatro caixas de sabonete por 80 um kitzinho ainda da jiquiti e na parte de cá pessoal tem um freezer para algumas bebidas mostrando rapidamente para vocês essa pode ler só pão biscoito e leite algumas bebidas esses folhas de guaraná eu tenho que passar pra cá ainda tem que organizar essas coca cola organizar aqui ainda e pessoal fica aqui na parte da da manhã eu começar das oito aqui na mercearia das oito a mais ou menos meio de meio uma hora e até aqui praticamente meio de uma hora e volto na parte da tarde que eu ajudo aqui a minha mãe na mercearia e fico na loja aqui são os barbantes que eu tô pedindo a shopee que eu já fiz tudo deles e não mais é isso pessoal não se esqueça de inscrever no canal ativar o sininho deixar o seu like e não mais é isso pessoal beijos com abraço e até a próxima